Nesta quarta, começam as emoções da Copa Sul-Americana. A Fiel quer um título internacional. O Corinthians vai com tudo na Copa Sul-Americana. Goiás e Corinthians ao vivo. Nesta quarta, depois de América. Globo é mais Brasil no futebol 2005. Oferecimento Itaú, 60 anos sendo feito para você. Brahma, olé, Brahma na mão, bola no pé. Vivo, entre nesta revolução, mande torpedos por menos. Rainha Sistema 3000, uma revolução em amortecimento. E Coca-Cola, todos falamos futebol.